Olá pessoal, bom, não reparem a cara que tá um pouco inchada, né? Acordei faz pouco tempo e cheio de manchinha aqui na pele. Bom, vamos lá. Quanto tempo não? Quanto tempo? Sempre que assumo, vocês sabem que a gente tá trabalhando muito, né? Esse é um dos motivos. Aproveitei que eu vim resolver algumas coisas aqui no centro e falar um pouquinho com vocês. Bom, peço desculpa pelo atraso pra postar os vídeos. A gente tá com muita coisa acumulada, faltava editar e que não dava tempo. Então agora eu vou colocar pra vocês, né? Ainda tem um vídeo de uma sequência de vídeos do empreendedorismo, algo só. E ele vem antes e depois eu vou começar a contar pra vocês o que aconteceu esse período, né? A gente mudou de casa. Tô andando aqui na nova zona, onde a gente mora agora. Vou falar um pouquinho de vocês, pra vocês, como foi alugar, né? Um novo piso, os valores, o que mudou daquele último vídeo que a gente fez quando chegou aqui em Valência, né? A diferença da zona que a gente vivia, que era a zona de Campanari, e essa nova zona, que é uma zona de moda, né? Os estilos de imóveis de piso que tem aqui, que a gente tem que estar aberto para aceitar quando vem pra Europa o que aconteceu com os meninos, se eles mudaram de escola, se foi fácil eu conseguir aqui ou não, né? E muitas coisas, gente. Aconteceu muitas coisas nesse período. Eu acho legal compartilhar com vocês. Peço desculpa pra quem tá chegando. Agradeço muito, né? Muitas pessoas se inscreveram no canal. Só que eu não tô tendo... Oh, é, né? Só falo é, é. Mas essa falta de tempo não deu pra atender a todos, responder todas as perguntas, sabe? E eu queria muito poder estar muito mais focada, né? No canal. Mas vocês sabem que a gente não vive, né? De YouTube. Então sempre que dá, a gente posta. Mas realmente precisa se dedicar muito, né? Precisa de tempo pra poder estar sempre gravando, pra estar sempre respondendo. E às vezes não dá tempo. Então por isso peço desculpa pra quem chegou, quem tentou falar comigo e não conseguiu, sabe? É uma falha grande, mas é porque realmente não temos, não tivemos tempo. Mas deu uma pausa agora. Então eu espero que vocês compreendam, tá? Vou tentar fazer o máximo pra responder, o máximo possível das perguntas que tá atrasada. Espere, gente, porque tem muita novidade. Muita novidade. Mas agora, em sequência, ainda tem um vídeo do empreendedorismo. Gente, eu sei que é um tipo de conteúdo que não agrada a todos. É longo, sim. Mas é muito importante pra quem quer abrir um negócio aqui na Espanha. Então eu espero que vocês tenham paciência. Entendam as pessoas que têm curiosidade, que querem saber esse tipo de conteúdo. Porque temos que atender a todos. Eu sei que muitos gostam da rotina de vida aqui, mas muitos precisam de outras informações. Então a gente tem que trazer um pouquinho de cada coisa, tá? Então ainda tem mais um. E logo em seguida eu vou contar pra vocês a nossa... Sobre a nossa nova casa. Vou mostrar onde a gente tá morando. Vou mostrar a zona. E tudo que veio com essa mudança. O porquê que a gente mudou, tá? E o que a gente tá achando daqui. E dessa vez já tá tudo... Já tô terminando de gravar todos. Não vai ter assim... Aquela... Não vai ter... Vou gravar ainda. Porque aí quando acontece isso eu falo pra vocês... Ah, agora a gente vai voltar. Vou continuar gravando. E depois acontece alguma coisa e não dá tempo. Não. Eu falei, primeiro eu vou gravar. Porque quando eu anunciar que vai ter uma sequência de vídeos, realmente vai acontecer. Porque não dá pra ficar contando com o tempo, né? Então eu aproveitei... Essa folguinha que deu. Gravei vários vídeos, né? E agora... Hoje mesmo eu gravei vários. E vou colocar pra vocês em seguida. Então vocês vão ficar um pouquinho atualizados. E daí pra frente a gente tenta se organizar melhor com a questão dos vídeos, tá? Obrigado pra quem chegou. Pra quem já está há muito tempo. E nunca se esquece. Tá sempre preocupado com a gente. Agradeço de coração todo o carinho. Todo o carinho. E... Até a próxima, gente. Obrigada.